Parou. Não, eu não parei não, tipo assim, pai. Não, peraí, então. Pará, pará. Pará, pará, não parou. Pará. Mano, eu não para, mano, eu não tenho. Tô parado. Não, você tá de boa. Não, mas eu já fiz muita loucura já, pai. Qual que foi a maior, assim, que você pode realmente falar, né? Que você falou assim, gente, vamos... Amanhã eu quero ficar quieto. Gente, vamos, calma aí. Tomar água. Ah, mano, foi no aeroporto mesmo. Aeroporto? Cusão. Cusão, esse bagulho aí é assim, tá ligado? Não, é papel reto, Cusão. Não, demorou. O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, nenhum artista pode fazer. Porque, assim, tá ligado, pai, entendeu? Na época eu era molecão, vamos deixar assim, entendeu? Emocionado. A mina era a minha fã, tá ligado? Lá no aeroporto, ficou par na minha, pai. Aí eu falei, Cusão, eu nunca fiz um bagulho aqui no aeroporto, viado. Ia ser foda. Aí eu deu um salvo aqui na época que a gente tava na minha equipe, eu acho que era o... Era na época do Tauã? Era do Vitão. Não, não era do Vitão, não era da época do Tauã. Pode ir, pá. Era o Tauã. Aí eu peguei, acho que falei pro Tauã falar pra ela. Falei, ó, mano, então... O Ria quer ficar com você. Aí a mina falou, não, demorou. Quero ficar com ele também. Pai, peguei ela logo lá no banheiro lá do aeroporto, lá, Cusão. Caralho. De Guarulhos Lá, Cusão. Feminino. Falei, o quê? Bora. Essa foi a loucura mesmo que eu falo, caralho, viado. Eu sou louco, viado. Não deu nada? Não, não deu nada porque foi liso, né, pai? Tipo assim, muito liso. Foi muito liso mesmo, tá ligado? Tipo assim, o que... Não foi, né? Foi só um, né? Entendeu? Foi rápido. Foi, tá ligado? Foi só uma... Mas só que o que eu fiquei com medo foi, tipo assim, se alguma câmera pegar eu lá, pum. Mas na época, tipo assim, esquece, eu tava pra... Tava pra jogo. Tava problema, pai. Pode vir no Tutu, novinho. Sabe uma coisa que eu tô risada dos vídeos dele? O quê? Que viraliza? Às vezes umas fãs mó lindas vão tirar foto com ele. Ah, não, isso foi muito engraçado. Ele tá mal postura, assim, as minas já chegam... Não, tem uma que foi muito engraçada. As minas muito gatas chegam pra ele e ficam... Não sabe o que que faz. É que eu não posso demonstrar. Mano, teve um bagulho que foi muito engraçado, mano. Ele tá se esperando o pessoal pra tirar foto. A mina entrou brigando com segurança. Ah, eu só quero, eu só quero. Oi. E aí ele... Hum. Mano, esses vídeos seus de camarim viralizam muito, mano. Viraliza, mano. É todo o bagulho que só eu faço no funk. Verdade. Que já é meu esse bagulho. Verdade. Tá ligado? Hoje eu vi uma loura linda entrando no... Não sei onde foi esse vídeo. Rolando assim, eu vi uma loura mó linda entrando assim. Foi lá em Portugal. Foi em Portugal? Em Portugal. Nossa, a mina mó gata. E ela entrando, tirou uma foto com você e você ficou assim... Oi, amiga, tudo bem? Você já ficou com fã? Foi só essa mina aí, Cozum. Foi só essa aí do aeroporto, entendeu, Cozum? Ah, lógico. Que hoje em dia, tá ligado, pai? Antigalmente eu não tinha muito a noção que o que pegar uma fã, aonde isso pode chegar, tá ligado, pai? Porque uma fã, a mina é sua fã. Depois que você comer ela, ela não vai ser mais sua fã, pai. Tá ligado? E tipo, a mina era a minha fã mesmo. E tipo, eu fui pro lantrinha, né? Peguei a mina. Você aproveitou desse atimanho. Não, não. Mas ela também queria, cara. É, lógico, lógico. Aí, tipo assim, depois ela não foi mais minha fã. Mas existe dois tipos de fã. A fã que admina, que te acha fofinha. Existe aquela fã que quer a piroca mesmo. Você tá ligado, né? É, então essa eu queria a piroca mesmo. Não tem problema nenhum. Ela querendo piroca. Então se ela quer, você quer, né? É, entendeu? Mas tipo assim, depois eu me arrependi. Porque tipo assim, eu entrei no perfil dela. Ela era pique fã mesmo de pique... Miliano. É, pique t-state... Fã clube. T-state com a minha foto. Hoje em dia, pai, ela não é mais assim. Ela nem fala comigo. É, pai. Tipo assim, pegar fã e esquece, pai. Nenhum artista deve fazer isso. Bagulho atrapalha, cuzão. É. Atrapalha mesmo. Você vai perder uma fã. Então nunca mais você vai pegar um fã. Nunca mais na minha vida, pai. E hoje em dia minhas fãs não chegam normal mais nem mim. Sabe que nem chegava. Hoje em dia eu já chego chorando. Então nós... Tipo assim, hoje em dia... Aí é foda, né? Tipo, eu já tenho outro valor, assim, um pouco. Até mesmo por eu estar... Eu já estar na caminhada já fazer uns dois aninhos já. Tipo, já é um bagulho que vai criando um sentimento muito foda, tá ligado? Um carinho grande, né? Um carinho muito foda. Entendeu? Então nós temos que ver certinho o que nós faz da vida. Naquela época, pai. Eu estava estourando, estourando, pai. Vivendo minha vida. Eu queria saber de nada, pai. Hã? Você está certo. Se eu visse qualquer um na minha frente, eu era pau, filho. Arroa. Mas está certo. Agora... Entendi. Bagulho doido, pai. Agora você está de boa, pô. Uhum. As manhã devem dar muito em cima dele. Porque o que viraliza... Já peguei uma mina também uma vez no jato. Caramba. As áreas? Já aconteceu umas paradas comigo no jato loucura. Sabia? O quê? Uma vez eu fui fazer um show. Lá no interior. É o interior de São Paulo, o show. Muito interior, pai. Tipo, eu tinha um show aqui em São Paulo. Aí eu peguei o jato e fui para o interior. A primeira vez que eu andei de jato, pai. Pum. Cheguei lá, pai. No baile, baile no interior. Aí eu já estava querendo já dar uma... Fuguetada nem alguém, pai. Tá ligado? Aí eu peguei e falei assim para o meu produtor. Tá ligado? Eu falei... Viado, arruma uma mina aí para mim aí, pai. Tá ligado? Aí ele falou assim... Não, demorou. Vou arrumar, mano. Mas só que agora não dá porque você vai fazer o show. Aí eu entrei no show. Aí depois eu fiquei no camarim mocota. Eu não achava ninguém. Aí o meu produtor falou... Pai, eu arrumei uma ali foda. Eu falei... Foda é ele. Mas só que é o seguinte... Ou você voa... Ou você faz o que você quer fazer. Aí eu falei... Mano, dá para fazer os dois. Aí ele pegou e falou assim... Não tem como você levar a mina lá para São Paulo, não. Você é louco. Aí eu... Pai, chega lá, compra uma aérea para ela. Ela pega e volta para a cidade dela, pai. Caralho. Aí ele pegou e falou assim... Vai dar merda. Eu falei... Vai dar bom, cuzão. Confia, pai. Mano, isso é doideira. Isso é doideira muito foda. Aí, cuzão, meu produtor falou... Não, viado. Isso, eu já fiz altas vezes esses bagulhos de trazer mina para cá, viado. Nossa, uma vez eu trouxe uma loirinha... Não, mas calma. Conta dessa do jato. Tá, aí tá. Aí, cuzão. Tipo assim, eu coloquei a mina no jato, tá ligado? E ela topou na hora? Não, pai. Já tive. Tuvarão, não vai não, papi. Entendeu? Aí, tipo assim... Vai não pra ver. Aí, tipo assim... Eu fui no jato lá, pai. Mas, tipo, não deu para dar uma foguetada. Aí ela só foi no... Tio Beco de... No Babs. Na toca. Entende? No Babs. Ela só fala... Os moleques, tipo assim... Os moleques, tá vendo, né, pai? Porque, tipo assim... O jato é pequeno. O jato é pequeno. Pequeno, né? Só olha para a nuvem aí, então, pai. E fui metendo marcha. Só no Babs. É, na hora que você chegou aqui no aeroporto, tá aqui. Nós descemos lá. Foi no Campo de Marte que nós descemos. Descemos no Campo de Marte. Já tinha o Uber esperando ela para ir lá para Guarulhos, filho. Mas você nem foguetou, como você falou? Nem foguetei, não sei o que, mano. Não vai ligar, não. Mano, mas aí, essa... Mas isso é história, mano. Essa mina deve ter contado sua história, deve ser divertido. Ah, pai, eu conto direto sua história também. Tá ligado? É porque, pai, bagulho... Bagulho é assim. Tipo assim, eu... Eu era louco mesmo, cuzão. Eu era doido. Muito? Eu era muito doido. Olha, ele sentindo saudade. Ele tá falando com um sentimento de saudade? Que gordinho safado, mano. Já tomei um quadro no ar também. Quê? Não. Como assim, caralho? Nós da equipe. Porque, tipo assim, viado, teve uma época que nós estávamos andando muito de jato, pai. Muito de jato, tá ligado? Nossa, eu tenho medo, pai. Mano, nós tomamos um quadro, viado, da Marina, cuzão. Da Marinha. Como assim? Da Força Aérea, caralho. Da Força Aérea, cuzão. Cuzão. Caralho, ele tava voando na água, caralho. Não, é sério. Da Marina, viu? Cuzão do nada, cuzão. Imagina, é uma mina muito puta com você. Cuzão, papo reto. Pai, bagulho foi de filme, aquele bagulho. Aquela sensação ali, foi única. Nós voando. Nós voando, tá ligado, cuzão? Vi que do nada, viado, o bagulho parou. É um bagulho preto do nosso lado, pai. Um jato. Um jatão todo preto, pai. Eu falei, viado, nós... Pai, nós vai morrer, cuzão. Vai explodir nós. Eu já olhei pro lado, eu já comecei a ficar com medo, tá ligado? Com muito medo, com muito medo, com muito medo, com muito, 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 muito medo. Imagina. Eu falei pro meu produtor, viado, o que que tá acontecendo, pai? Olha o tamanho desse jato que tava voando do nosso lado. Tipo, era do mesmo tamanho do nosso jato, só que ele era muito rápido, viado. Era tipo um caça, né? Mas ele era todo preto, viado, todo preto. Só um maninho dentro assim, tá ligado? Eu falei, mano, ele vai jogar bomba no nosso avião, pai. Vai jogar bomba, pai. É, papo reto. Aí, tipo assim, ele começou a comunicar com o mano do jato que nós tava, né? Porque nós tava voando, eu acho que em área restrita, pai. Acho que em área que não pode voar. Eu sei o que aconteceu, pai. Só sei que o bagulho eu fiquei com muito medo. Aí ele desceu assim, puf, olhou nossa numeração, pá, parou assim do lado, ficou olhando mó cota assim, cuzão. Depois foi embora. Pô, parça, eu pensei que era pique como, pai? Ó, de começo, de começo, eu tava bêbado. Aí eu pensei que era pique alienígena, tá ligado, cuzão? No papo reto. Não, no papo reto. Papo reto mesmo, juro por Deus. Que eu tava na loucura, né, cuzão? Tá ligado? Quando você usa uma droguinha, você fica com, né? Você fica online. Aí eu peguei e falei, mano, será que isso aqui é brisa? Meu pai, eu achei que era, juro, cuzão. Eu falei, mano, será que isso aqui é brisa ou tá acontecendo mesmo? Tipo, porque no jato, né, cuzão? Porque assim, tem a cadeira que é aqui, sozinha. Aí do lado aqui tem outra cadeira. Aí ali tem a cadeira que fica geral. Piquei uma atrás da outra. Aí aqui tem piquei uma mesa no meio, pra você jogar um truco, né? Pum, pum, pum. Na minha cadeira eu tava dormindo de boa e quem tava dormindo, eu não tinha ninguém do meu lado. Então piquei assim, eu tava sozinho mesmo na minha brisa, o moleque tava ali. Aí eu peguei, abri o olho, viado, eu olhei pras nuvens. As nuvens suaves, do nada eu abri de novo, do nada um bagulho preto. Eu falei, viado, é um alienígena. Essa porra existe. Aí eu comecei a ver, falei, não, alienígena não, o bagulho é um jato, viado. Piorou, tipo, por que um jato tava dando no ar? Seu, que aí eu fiquei nesse jeito ali, eu falei. Eu queria que fosse alienígena. Eu falei, o que esse jato tá do nosso lado? Aquele jato de guerra mesmo, cuzão. Que dá pra ver até os mísseis embaixo da... É, 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 isso aí. Pão tudo, pai. Bichão era como, pai? Eu falei, nossa, velho, vai morrer. Aí, tipo, meu produtor já babando. Eu falei, viado, olha isso aqui que tá do nosso lado, pai. Eu comecei, porque eu tenho crise de ansiedade, tá ligado? Daí a crise de ansiedade começou a atacar, eu comecei a tremer. Eu falei, viado, olha isso aí que tá com o bagulho que tá do nosso lado, pai. Papo reto. Aí ele olhou, ele disse, é tipo, é a Marinha, a Marinha, a Força Aérea. Eu falei, pai, tipo, o caralho, o cara tá olhando aqui pra nós, pai. Ele tá furando o nosso jato. O cara tava assim, ó. Tipo, ele tava olhando, tipo assim, pai. Pai, mascarona, bagulho de filme, pai. Aí ele começou a se comunicar com o piloto, tá ligado? O piloto falou, não, tamo tudo certo, pá. Mostrou que nós tavam tudo certo. Perguntou quantos passageiros ele tinha no avião. Pai, falou a quantidade da equipe, passou o nome de geral. E isso eu já achando, mano, ele vai jogar uma bomba, mano. Ele vai jogar uma bomba e eu vou cair muito, mano. Vai cair todo mundo, mano. Tipo, se cair já era, pai. Não, se jogar uma bomba. Se machucar o quê, pai? Esmagamento, pai. Dependendo do lugar de onde que nós caísse, pai. O que que não ia dar na nossa vida? Morte? Papão, parceiro. Aí já falei, mano, agora já era. O que que não ia dar na nossa vida? Morte, pai. Tá ligado? Aí os caras foram embora, pai. Mas naquele dia ali eu fiquei com muito medo, cuzão. Caralho, você é um cara que, se é novo, você vive muito, mano. Ai, eu vivi.